Minha boneca de lata Minha boneca de lata bateu a barriga no chão Levou umas três horas pra fazer arrumação Desamaça aqui, desamaça aqui, desamaça ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o joelho no chão Levou umas cinco horas pra fazer arrumar Desamaça aqui, desamaça ali, desamaça aqui, desamaça aqui Pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o pé no chão Levou umas seis horas pra fazer arrumar Desamaça aqui, desamaça ali, desamaça aqui, desamaça aqui, desamaça ali Pra ficar boa